Um momento, fechasse os seus olhos, por favor, e refletisse aí, pra onde você está indo, pra onde você está caminhando, e aonde esse caminho vai te levar. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é caminho de morte. Por onde você está indo, pra onde você está caminhando, a Bíblia fala, ela nos dá um caminho, um caminho de vida, esse caminho é Jesus, ele é a verdade e a vida eterna. Essa noite, essa noite você tem a opção de mudar a sua rota, de mudar o seu caminho. De decidir não mais seguir por esse caminho que você está seguindo, que até hoje não te levou a lugar nenhum, e seguir por um caminho chamado Jesus. Não deixe o adversário te iludir, te enganar, e te levar pra outro caminho a não ser Jesus, porque só Jesus, só Jesus é o caminho, é o caminho que nos conduz à vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus, Senhor é o caminho, Senhor é a verdade, Senhor é a vida. Pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, pra onde iremos nós? Só tu tens a vida eterna, tu és o nome do céu, do céu. Porque o Senhor é o céu, é o miro, que o Senhor é o céu, que o Senhor é o친cer, mas o Senhor é o céu. Amém. 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 Enche-me, enche-me, abre atrás do erro com o céu, tu és o bom do céu, o Deus te envolveu, enche-me, enche-me. Enche-me, enche-me, abre atrás do erro com o céu, tu és o bom do céu, tu és o bom do céu, o Deus te envolveu, enche-me, enche-me, enche-me. Até nos mãos eu nunca fui E só virá esse fim de mim Até nos mãos eu nunca fui E eu nunca fui É nós. É uma força. É uma força que queremos dar. Ó, é terra. Queremos mais, Uh, iremos mais. Obrigado.